Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto de Bola número 411, edição gravada na segunda-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Arnaldo Ribeiro e já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavieri. O âncora Eduardo Tironi promete estar de volta na próxima segunda-feira e o homem perdeu as finais dos estaduais, ai, ai, ai. Teve grito de campeão por todos os lados e também muita polêmica, claro. Parabéns a todos os vencedores e também vamos discutir as causas de quem perdeu. No fim das contas, um final de semana de poucas surpresas e muitas confirmações. E aquela história do Corinthians de que acabaria a farra, acho que não colou pelo menos até agora, né? Fim de semana também do centenário da resposta histórica do Vasco, um marco contra a discriminação racial no futebol brasileiro. Sem mais delongas, enquete, e essa vai ser equilibrada, hein? Promete ser equilibrada. Só três opções, qual favoritaço, usando o termo que alguém criou, pinta ainda mais forte para a temporada depois do título estadual? O Atlético de Minas, o Flamengo ou o Palmeiras? Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá uma rapidez, dá uma velocidade, o nosso âncora, não? É pra buscar os três pontos, é pra buscar os três pontos. Ele tá querendo agilizar. Eu acho que ele... Olha, eu vou te contar, o Arnaldo Tironi aí não tá mole, não. Antes de qualquer coisa, eu já vou pedir, já que você tá agilizando, pro Juca falar o número de likes, só pra começar o contrário. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bom. Em segunda-feira de campeões, seis mil. Seis mil tá bom pra tosse, tá muito bom, parabéns. Olha, que enquete vinha. É... O que foi mandada pelo Tironi, lá da vinícola, não? Não, o cara tá... Ele nem sabe quem foi campeão no Brasil, tá difícil. Hoje em dia, hoje em dia as coisas correm, como correm pelo antigo Twitter, pelo XIX, a situação não tá fácil, não. A situação não tá mole, não. Olha, Flamengo, todo mundo sabe que tem mais time, tem jogador, tem torcida, permanente em mim. Teve uma situação, mais ou menos, né? Mas agora, por mais que o mequetrefe que tenha sido esse jogo lá de... Contra o Nova Iguaçu, é... É o favoritaço. É o favoritaço. É o favoritaço. É... Mas você sabe que o Campeonato Brasileiro corre muita água debaixo da ponte, tem contusões, tem suspensões, tem surpresas, tem grandes decepções, assim mesmo, talvez a maior decepção da história do futebol brasileiro nos últimos tempos tenha ocorrido no... no... no Campeonato Brasileiro do... do ano passado, quando o Botafogo sobrava, sobrava, toda rodada, não, agora vai, agora vai perder. E ele ia, 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 ia Vem ele, como é que fica? Porque ele é o grande nome, é o grande sujeito que modifica o jogo, caindo na direita, caindo na esquerda, provocando pênalti, polêmico ou não, não sei o que e tal, mas sem ele a situação fica diferente, né? Mas é o Palmeiras, pode ter a volta no Dudu, a gente nunca sabe, o jogador fica muito tempo fora, como é que volta, mas um bom jogador pode ajudar e tal, mas sem o Henrique, o Palmeiras deixa de ser, poderia ser favoritado, não, não poderia ser não, é Flamengo, é pela ordem, Flamengo, Palmeiras e Galo. Eu confesso a você que eu não gosto muito desse time do Galo, não serve uma coisa. Sério? Não, não é que eu desgoste, não é que eu desgoste, eu não incluo ele assim na lista como favoritaço, porque falta alguma coisa para esse time. Não te convence. Exatamente, muito bem, muito bem, Danilo. Eu acho que ele vence, conquiste, ganhou do Cruzeiro e tal, dá a volta, mas não sei, tem alguma coisinha amarrada para colocá-lo na lista dos três. Pode até virar campeão brasileiro, tem time, tem jogador, tem dinheiro, tem estádio, tem tudo a favor. Mas alguma coisa que não me convence. Assim como o Palmeiras muitas vezes não me convence e ganha, né? Assim como o Flamengo também, às vezes não convence e ganha, mas o Flamengo convence mais. Pelo que tem ali para usar. Então, hoje eu não vou brincar, não, vou ser sério. O favoritaço para mim é o Flamengo. Aí, ó. Juca Gifuri, meu caríssimo. Responda a enquete também, mas vamos começar aqui pelo terreno doméstico. Palmeiras Tri, Abel alcançou Osvaldo Brandão, maior técnico da história do Palmeiras, não? Já pode ser chamado. E o Santos reclamou da arbitragem na final paulista. Diga daí, meu caro. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Flamengo vai ser capaz de compensar esse desfalque brutal. É uma incógnita, um jogador que vai voltar já com uma idade avançada de uma lesão tão séria. Mas tomara que o Dudu possa retornar jogando o futebol que jogou até antes de se machucar. Levo em consideração, no entanto, o fato de que o Flamengo será muito prejudicado nas datas FIFA, na Copa América. Vai perder boa parte do seu time e vai perder seu principal jogador durante a Copa América. A menos que Loco Bielsa cometa a loucura de deixar Dom Arrascaeta de fora da convocação, que eu não acredito. Não deve fazê-lo titular, mas convocá-lo deve convocar. Então temos essas incertezas de como serão os comportamentos desses três times durante a Copa América. E o que isto pode causar nas competições que eles disputam, já que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não para. E quero chamar a atenção, também eu seja desconfiado ainda em relação ao Galo, que dos três, o Galo foi quem, em tese, fez a decisão mais difícil contra um time de Série A, o Cruzeiro. O Palmeiras pegou o Santos da B e o Flamengo pegou quem pegou. Então tem esse aspecto para se levar em conta e o Atlético acabou fazendo ontem um segundo tempo absolutamente satisfatório. Quanto à arbitragem do jogo Palmeiras e Santos, eu teria dado o pênalti na hora. Para mim, houve o pênalti. Não era para o VAR intervir. Aí as pessoas dizem, mas não é possível. Então você concorda que o árbitro teria errado? Ou que o árbitro errou ao não marcar o pênalti. E não quer que o VAR chame? Exatamente. Neste caso, era uma questão de interpretação. O árbitro estava próximo do lance, mandou bater o tiro de meta e acabou. O VAR não tinha que intervir, como não tinha que intervir no Bavi, que acabou causando a expulsão do Resende pela falta no Oswaldo na entrada da área. Ele mandou seguir o jogo, não deu falta. Também não seria um erro flagrante, que é aquilo que faz o VAR nascer. Um erro flagrante. Evitar uma monstruosidade. Nem a não marcação do pênalti no Hendrik, nem a não marcação na falta do Oswaldo, seriam erros flagrantes. Portanto, o VAR que se calasse. Mas o VAR brasileiro faz questão de apitar os jogos mais do que os juízes, aparecer mais do que os jogadores. E acaba se complicando e acaba sendo objeto de crítica. Danilo Lavier, meu caro. Além do Abel, tricampeão paulista, recordista de títulos, alcançou Oswaldo Brandão, outros dois grandes personagens. Um já foi citado aí, o Hendrik. Agora a gente não tem nem o que discutir, que é o maior jogador, o melhor jogador do Palmeiras no momento. E talvez tenha feito ou fez a sua última decisão para o Palmeiras antes de ir para o Real Madrid. Já está na contagem regressiva das partidas. Parece até que está agora com uma precaução por conta de uma possibilidade de lesão. Vai ficar alguns jogos fora. Então eu queria que você falasse sobre esses três personagens. O terceiro eu vou falar agora. Abel, Hendrik e Leila Pereira. Que como você disse antes, adiantou, colocou a faca no pescoço do Textor. Chamou o Textor de fanfarrão. Utilizou até uma palavra que eu tinha utilizado a semana passada, mas que na boca dela ganha mais substância. Fale sobre esse triunvirato, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Respondendo até a tarja aqui, o Abel já é o maior para mim. Já era maior até antes desse título do Paulista conquistado ontem. O Hendrik realmente é diferente. Eu destaco aqui que o Abel ontem permitiu que o Hendrik jogasse em todas as posições do ataque com a mudança que ele fez na escalação inicial. Que aliás me surpreendeu. Na sexta passada eu falei de teimosia, falei de hierarquia. E me surpreendeu muito o Abel ter mudado o time. A partir do momento que ele muda, o Hendrik sofre o pênalti pela esquerda, rouba a bola pela direita, faz corta-luz no meio. Ele jogou em todas as posições perto da área. Que era o que a gente tanto pedia. Não um Hendrik jogando aberto, grudado na linha lateral. Era um Hendrik que poderia, de fato, explorar todo o talento que ele tem. E foi decisivo. Na questão do pênalti, para dar o meu pitaco aqui, eu entendo a explicação do Juca. Para poder concordar com a questão do erro claro e tal, eu queria ver a explicação do Klaus no áudio. Porque se ele chega, por exemplo, no áudio e fala, olha, não teve toque, lance normal, o Hendrik se jogou, sei lá. Se ele fala alguma coisa muito diferente da realidade, aí o VAR poderia sim ter chamado ele e falado, olha, o que você viu aí não é bem assim. Então eu gostaria de ver, espero que a Federação Paulista libere o áudio para a gente poder ver qual foi a interpretação dele dentro de campo e depois do porquê o VAR convocou. Sobre a Leila Pereira, a Leila foi para cima, chamou de fanfarrão. O Textor até deletou as redes sociais dele, acho que é a segunda, terceira vez que ele faz isso. De fato, a Leila está bastante incomodada, falou antes até do título, foi para cima e vai continuar indo para cima, vai exigir que o Textor mostre as suas provas, que ele diz ter, já que um relatório de inteligência artificial não é o suficiente. Eu estou bastante curioso, a Leila tem até um ditado que ela mesma fala, ela fala assim, olha, eu não gosto de brigar, mas quando eu compro a briga, e nesse caso ela parece ter comprado a briga, e eu acho que ela vai para cima com força do Textor para provar. E começando esse campeonato brasileiro agora, que em tese, a gente estaria aqui discutindo, será que deveria começar? Se tudo que o Textor estivesse falando fosse verdade, a gente nem deveria começar o campeonato brasileiro. Mas, pelo jeito, vamos começar normalmente com o Textor sendo um fanfarrão ou uma chacota, como disse a Leila Pereira, né, Arnaldo? Brasileirão vem aí, Danilo, é aí a coisa promete, até a volta do âncora, imagina, segunda que vem temos a repercussão da primeira rodada. O Arnaldo, você sabe que o Rodrigo Matos cunhou um belo apelido para o Textor, né? Qual é? O Textor, diz que o Textor faz com o Campeonato Brasileiro, com o VAR, com o Diabo, a mesma coisa que o outro fazia com as urnas eletrônicas. Fazia não, faz, né? Botava em dúvida aquilo que... Sem provas. Eu só quero meter o Betelho um pouquinho dessa pergunta que o Arnaldo Tironi fez para o Danilo, dizendo o seguinte, nem sempre o maior ganhador é o melhor. Você entendeu? Tec. Chamam esse time do Palmeiras de agora, desses anos do Abel, de terceira academia, que não engraxa a chuteira da primeira e da segunda academia. Então, em termos de qualidade, em termos de qualidade, em termos de futebol, o Brandão é muito superior ao Abel. O Abel pode ter o número de títulos, mas não é que o time do Abel seja superior às academias do Brandão. Zé, é que existe a academia de letras, a academia sinfônica e a academia física. São todas essas academias que o Palmeiras tem representado. Agora eu vou testar a minha enquete aqui com o Mauro César. Mauro, é o seguinte, você consegue, nesse início de temporada, fazer alguma comparação entre o estágio de Palmeiras e Flamengo, sendo que eles vão jogar daqui a duas semanas pelo grande campeonato brasileiro? E mais, na decisão do Rio, o tema foi mais Landim versus Gabigol, das arquibancadas na entrevista do Landim, do que Flamengo e Nova Iguaçu, não foi isso? Ah, não acho não. Não foi essa a minha percepção. Acho que no final, aí teve uma vaia pro Landim, que já é rotina, muito antes do Gabigol ser suspenso, o Landim é vaiado e xingado no Maracanã praticamente todos os jogos, o Marcos Braz também, e tem uma corrente de torcedores do Flamengo, que eu rotularia como os gabizetes que defendem o jogador incondicionalmente, porque nesse episódio, por mais incrível que possa parecer, eu diria gente que não está errado. Querem o que, bonitões? Que o cara renove o contrato com o dinheiro do Flamengo, com o jogador que está suspenso, sabe-se lá até quando, dando o que ele quiser, é isso. Então o camarada não joga nada um ano, flerta com o Corinthians lá, dando aquela entrevista no podcast, manda beijo pro técnico do São Paulo, é suspenso por conta de uma tolice e o presidente do clube tem que renovar o contrato dele, dando tudo o que ele quiser, é isso que querem. Pelo amor de Deus, então vamos fazer um contrato com o Zico, aos 71 anos, e pro Zico ganhar uma grana ainda do Flamengo, que ele merece, fez muito mais pelo Flamengo. Isso não tem cabimento, acho que é uma coisa muito, até curiosa esse movimento de hashtag, fechado com o Gabi, fechado com o quê? O cara está suspenso porque ele fez uma bobagem, gente. Seria uma irresponsabilidade se o Landim chegasse agora e renovasse o contrato dele. Aí o Landim está certo, não querem profissionalismo, em relação profissional é isso. Você vai bem, você ganha mais. Você vai mal, você ganha menos ou você é demitido. Ah, mas ele tem uma história, sim, ele tem que continuar escrevendo essa história. E as últimas páginas não são legais, nada legais. Tecnicamente mal. E ontem, de novo, ele poderia estar em campo. O Bruno Henrique entrou em campo e fez o gol. Por que não foi o Gabriel? Porque ele estava em casa, porque ele não podia nem ir ao Maracanã receber a medalha. Tão rigorosa é essa suspensão que eu acho até exagerada. O tempo aí, dois anos, um ano já cumprido e tal, mas toda essa situação, não foi o Landinho que mandou, não foi o Marcos Braz, não foi o outro funcionário do Flamengo, nenhum colega de time, um torcedor que mandou ele fazer o que ele fez, arrumar essa confusão com o pessoal do antidoping. Então essa situação eu acho meio bizarra até, sinceramente, para mim, o torcedor que entra nessa parece que gosta mais de um jogador do que do próprio Flamengo. Comigo essa não cola, não. Vamos criticar o Landinho? Putz, tem uma lista de coisas que você pode criticar o Landinho, inclusive a controvérsia da lei do mandante que deve gerar aí um acordo com a televisão para ganhar menos que o Flamengo ganhava até então pelos direitos de televisão. E até que ponto a mudança que o Flamengo, tanto por ela, lutou não está prejudicando o próprio Flamengo? Aí é uma longa discussão, tem várias interpretações, mas cabe aí a análise. Aí o torcedor poderia pegar no pé do Landinho. E tem vários ganchos aí para você fazer isso. Agora, o Gabriel, ele não é culpa do cara, quer que ele fale o quê? Vamos renovar, vamos dar tudo o que ele quiser, faça-me um favor. Aí seria um absurdo, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é do Flamengo. E quem não trabalha, porque está suspenso, não pode ganhar promoção. Era só o que faltava. Isso aí é tão poerio, é tão bobo, sabe? É tão ingênuo, ou sei lá o quê, se é que realmente é ingênuo, que até... É até constrangedor, acho eu. Agora, acho que a questão do jogo ontem foi o Flamengo com o frente mal puxado, os jogadores claramente se poupando. Quando deu um pouco mais de intensidade ao jogo, criou situações e poderia ter vencido até mais facilmente. Acabou sendo um roteiro interessante, porque o gol foi do Bruno Henrique, a torcida pediu o Bruno Henrique, não pelas boas atuações dele recentes, que não são boas as atuações recentes do Bruno, mas ele tem muita história do Flamengo, não está suspenso, está disponível, entrou em campo, fez um belíssimo gol, foi o gol da vitória, foi até legal para dar uma confiança para esse jogador que está na reserva, mas que mostrou de novo que em jogos que tem relevância, tinha, porque era o jogo do título, né? Ele aparece bem. Ano passado, o Palmeiras ganhou do Água Santa, foi um carnaval danado, olha, ganhou do Água Santa, reação, mobilizou todo mundo, botou reservas contra o Bolívar, o Flamengo não precisou, porque ganhou duas vezes o Novo Iguaçu, e o Palmeiras jogou com o Água Santa, porque o São Paulo perdeu para o Água Santa, e o Flamengo jogou contra o Novo Iguaçu, porque o Vasco foi varrido pelo Novo Iguaçu, e o Fluminense, que lutava pelo trio, o Flamengo eliminou. Então, foi um título invicto, sem tomar gol com o time principal, tomou um gol com o time sobre 23, eu acho que tem o seu valor, sim, no contexto, é lógico, é estadual, é muito pouco, espera-se muito mais do Flamengo, mas para um começo, acho que o Tite foi muito bem, muito bem, você pode reclamar de uma atuação aqui, outra ali, um certo marasmo ontem no primeiro tempo, mas ele fez a parte dele, ganhou e ganhou com muita autoridade. Ah, mas o Carioca é fraco, sim, mas o Botafogo é a SAF, tem um jogador dito mais caro do futebol brasileiro, que foi o Luiz Henrique, com muitas contratações, o Vasco com investimento de mais de 100 milhões de reais, ficaram para trás, então isso não pode ser tirado do contexto, tem muito torcedor do Flamengo desvalorizando a própria conquista, o que é um negócio absurdo, claro que é só um aperitivo, o torcedor quer muito mais, não estou aqui superestimando o campeonato, mas colocar no lixo é um pouco demais também, quando outros times ganham um final contra pequeno, é bacana, o Grêmio ganhou contra o Juventude, tudo bem, é de Série A, mas é um time menor, e foi uma festa danada pelo época da campeonato, Renato é o maior, tudo isso no sábado, enfim, eu acho que cumpriu com sobras a obrigação, não só foi campeão, como foi campeão com autoridade, sobre a sequência agora Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ainda é um time sendo ajustado, e o Palmeiras é um time muito mais, há mais tempo formado, mas no último confronto, com o Tite no comando, o Flamengo venceu bem no Maracanã, 3 a 0, então eu acho que vai ser mais um confronto equilibrado, dois times que, quando se enfrentam, fazem jogos com essa característica, as dúvidas que vão surgir, aí é tentativa de adivinhação, o Tite já está claramente planejando um time para jogar durante a Copa América, com o Alan, com o Gerson e possivelmente com o Igor Jesus fazendo o meio campo, já que ele vai perder o meio campo titular, ele tem outras opções para outros setores, está já preparando o menino lá, o Everton Cardoso, Cardoso não, Araújo, para jogar de lateral direito, ele entrou de novo ontem porque não terá o Varela, e o Wesley ainda vai levar um tempinho para voltar de uma contusão, então ele já está claramente também tentando ali encontrar soluções para passar por esse período difícil, que vai ser o período dos desfalques que vão afetar também outras equipes, o próprio Palmeiras vai perder o Gustavo Gomes, por exemplo, durante esse período e já vai ficar sem o Hendrick, que tem um peso hoje colossal, então outras equipes também vão sofrer, o Atlético vai perder o jogador, o Internacional vai perder o jogador convocado, isso é inevitável nessa bizarrice do calendário, mas eu acho que esse confronto que vai acontecer há algumas semanas deve ser como foram os últimos, é um confronto sempre equilibrado, sempre difícil, eu acho que o Flamengo já está em um estágio um pouco melhor em relação ao comecinho do ano, e o Palmeiras é um trabalho mais longevo, de mais tempo, e que vai aí dando todos esses resultados, e eu achei ontem um absurdo a marcação do Pênteses contra o Santos, só deixar aqui a minha opinião registrada, um absurdo, um absurdo, o VAR ter chamado e o Klaus ter dado uma afinada, ele que não é de ficar embarcando em onda de árbitro de vídeo, ontem ele embarcou, absurdo completo, o Santos está, tem toda a razão de reclamada arbitragem na minha opinião. Eu só dou o pitaco que eu fico assim, perplexo com a demora do árbitro ir ao VAR, e o que acontece, o Danilo falou do áudio, eu quero o áudio completo, né, do que acontece entre a não marcação do pênalti e a ida ao VAR, que são mais ou menos uns cinco minutos, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. E aí você fica vendo os comentários da TV dos especialistas em arbitragem e fica pensando, eles não estão avaliando tudo isso durante a decisão de chamar o árbitro para o VAR, é inacreditável, é inacreditável, mas é assim que funciona por aqui ou que não funciona. Trajando, ó, a parcial da enquete está mais ou menos na tua toada, qual favoritaço pinta ainda mais forte para a temporada depois do título estadual? O Flamengo lidera com 53%, o Palmeiras tem 34% e o Galo com 13%. Mesmo o Galo, ó, a audiência brutal, o número de likes ainda muito discreto, a audiência brutal, mais likes, mais joinhas. Mesmo com a sua ponderação sobre o Atlético, Trajando, que tem um técnico novo, né, recém chegou o Milito, já fez umas alterações, ou usou e tal, tem um personagem do Galo nesses últimos tempos todos, que ele continua só sendo a cara do time e tudo mais, e que, vai, fez um desabafo no final do jogo dizendo que chamam ele de amarelão e tudo mais, que ele está marcado no futebol brasileiro, eu estou falando do Hulk. Vou perguntar para você do Hulk e de um outro personagem que o Mauro citou no comentário dele. Renato Portaluppi no Grêmio. O Hulk com o Galo é penta brasileiro, brasileiro não, calma, penta mineiro, e o Renato é, e o Grêmio são hepta, hepta no sul. Renato e Hulk não são desvalorizados ou subvalorizados demais no futebol brasileiro? Não são marcados esses dois personagens? Bom, primeiro que o Hulk é um jogador já mais para lá do que para cá, né? Quer dizer, qual a idade do Hulk? 38, por aí? Mas ele não piora, ele continua fortando. Eu vou ser franco, a torcida do Atlético pode pegar no meu pé, não sei o que. O Hulk, ele fez muito, ele se encontrou aqui no Atlético, né? Ele se deu muito bem, construiu a vida dele, eu vi a casa que ele construiu com campos de futebol, de tênis e tal, parece que ele gosta mesmo de jogar no galo, ele é artilheiro, ele é o dono do time, a torcida reverencia, mas tem jogos, gente, que ele é muito fominha e fica brigando com a arbitragem e atrapalha o time. Não estou exagerando, não. Sabe? Ele é o salvador da pátria de vez em quando. Agora, é um jogador forte, gosta de jogar, gosta de vestir aquela camisa, idolatrado pela torcida. Eu acho que não é sobre nada. Eu acho que ele, ele está jogando num grande time do futebol brasileiro, que acabou de ganhar mais um título mineiro, é ido numa torcida imensa. Você queria o quê? Que ele jogasse na seleção brasileira agora? Né? Ele disse que ele... É verdade. Ele já correu o mundo. O Hulk jogou em Portugal, jogou na China, jogou não sei onde, PPP, está aí sendo idolatrado, que a torcida aplaude, ele gosta que não pode nem sair na rua lá em Belo Horizonte. Eu não sei por essa desvalorização do Hulk para o sujeito que está mais para o fim da carreira do que no meio da carreira. Ele tem lenha para queimar ainda, mas com a idade que ele tem não vai durar muito. E o Renato é um caso muito de... que vem de longe, como diria Leonel Brizola, que é gaúcho, não sei se era torcedor do Grêmio, ele não era muito ligado de futebol e tal. Que vem desde o tempo de jogador. E a gente não pode esquecer que essa veneração pelo Renato lá pela torcida do Grêmio vem de longe. Quando o Grêmio foi campeão do mundo, ele jogando o fino da bola como jogador, não é? É... É um negócio... É mais ou menos como o Zico no Flamengo. Não estou comparando o Zico com o Renato e tem onde foi de bola, pelo quê? A torcida do Flamengo em relação ao Zico, isso é justo, é maravilhoso, é sensacional. O Mauro sabe muito melhor do que a gente isso. Quando é aniversário do Zico, é dia de Natal, as pessoas se cumprimentam, se comunicam e tal. A história do... Reduzindo lá no Grêmio, lá no Sul, é mais ou menos parecida. O Renato pode pintar o problema do Zico que o Zico como técnico, ele nunca foi técnico do Flamengo, ele foi técnico do mundo afora, e não foi um técnico tão vitorioso assim, dirigiu a seleção do Japão, teve não sei onde, papapá e tal. O Renato se plantou ali, claro, teve, andou pelo Brasil um pouco e tal, mas voltava a serba para o seu ninho, que é o Grêmio. E é... Você queria o quê? Também o Renato na seleção brasileira? Eu acho que você está insinuando isso, querido. Segundo a pergunta, a pergunta leva o seguinte, eles mereciam um lugar ao sol melhor. olha, não tem um lugar ao sol que esse que o Renato tem lá no sul? Tem até estátua. Tem estátua. Tem estátua. Não está de bom tamanho ele ser técnico, reverenciado, homenageado o tempo inteiro pela torcida do Grêmio? E toda vez que tem uma lista de melhores técnicos, o Renato aparece. O Renato aparece. Né? Então, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que eles têm... Eles são queridos, são amados, são vitoriosos onde eles estão. Agora, não sei se o Hulk tivesse em outro time, jogando no Flamengo, por exemplo, jogando no Vasco, se tivesse o mesmo prestígio que tem jogando com a Caminho, ou no lugar onde ele se deu bem. E o Renato já saiu de lá, foi para outro lugar e você viu que não se deu tão bem assim, né? Mas lá não, lá é o canto dele, é o número dele. Renato é um dos poucos casos no futebol brasileiro e mundial de muito sucesso como jogador num clube e muito sucesso como treinador no clube. É raro, hein? Isso é um caso raro e de sucesso. Juca, fale um pouco sobre Hulk e Renato e eu estou sendo cobrado aqui. O primeiro jogo do brasileirão, e a gente gosta tanto do brasileirão, no final de semana aqui, no domingo, é Corinthians e Galo. Corinthians do Oliveira e o Galo do Milito. Eu estou sendo cobrado pelo tal do Acabou a Farra do início do ano da direção do Corinthians e nós estamos falando das decisões estaduais e os mesmos da Farra fizeram a Farra de novo. Não aconteceu nada. É dura a vida, é dura a vida de jornalista de ter, de comentar estupidez, né? Quer dizer, vem um cretino, fala uma estupidez e aí isto vira manchete e você tem que comentar. Quer dizer, o que eu vou falar de uma frase como essa saindo da boca de um cartola do Corinthians dizendo que acabou a Farra porque o Corinthians vai acabar com a Farra. Se ele dissesse, não, essa gente vai ter que jogar o Mundial contra o Manchester City, contra o Real Madrid, contra o Arsenal, contra o Liverpool, quero ver a Farra deles. Bom, tudo bem, isso aí é uma boa discussão. Mas daqui, e dizer que é o Corinthians que vai acabar com a Farra, é brincadeira. Então, eu prefiro falar do Hulk. Falo do Hulk com a língua queimada. É, não é? Com muito cuidado. Muita gente, não só vocês. Falo do Hulk dando as duas mãos à palmatória. Aliás, curioso, né? Porque o Galo conseguiu tanto em relação ao Hulk quanto havia conseguido em relação ao Ronaldinho Gaúcho. Porque também quando o Ronaldinho Gaúcho foi para lá, ninguém acreditava mais depois da passagem dele pelo Rio. E foi o que foi. Né? Conduziu o Galo a Libertadores Inéditos. Mas durou pouco, né? Mas durou pouco. Não é como o Hulk, mas está muito difícil lá. Isso. Mas foi o Hulk faz 38 anos agora em julho, Zé. Agora, ele é realmente um jogador que entrou definitivamente para a história do Galo. Apenas eu também não o vejo sendo perseguido. E nem visto como amarelão. Um cara que ganhou tantos títulos no Galo. A perda do pênalti no jogo contra o Palmeiras aqui, naquela semifinal, pode ser que isso, que lá em Minas joguem isso na cara dele. Mas não é. Não é a imagem nacional que ele tem. Não me parece ser. Acho, aliás, que o Hulk foi fartamente injustiçado nas Olimpíadas de 2012 pelo Mano. Que o Mano o convoca como um dos jogadores acima de 23 anos e praticamente não o utiliza. quando coloca em campo na final contra o México no segundo tempo ele faz o gol. Quase leva a seleção ao empate para uma decisão ou na prorrogação ou nos pênaltis. Enfim, esse é o Hulk. O Renato é um sapato velho que cabe perfeitamente no pé do Grêmio. É impressionante. obviamente o Grêmio não tem nesse momento um time no papel tão estrelado como tem o Inter e ele é que fez a final e passou pelo Juventude um time de Serie A uma decisão de Serie A e passou acabou campeão. Com o Diego o Diego Costa sem ser exatamente o Luizito Soares não dá para comparar mas fazendo aquilo que dele se pedia fazendo gols decisivos jogando bem. Então eu acho que Grêmio e Renato serão sempre um casamento muito feliz. Amanhã ele pode sair daqui a dois anos ele volta ele será sempre alguém que vai estar na gaveta para um cartola do Grêmio abrir e falar traz o Renato que a coisa está feia aqui ele resolve. Quem virou estátua virou estátua e não é de sal é uma estátua verdadeira. Portanto melhor do que o Renato na história do Grêmio não existe. Amanhã dirão que é o maior técnico da história do Grêmio apesar de todos os grandes treinadores que por lá passaram. olha Ronaldo fala eu só queria fazer um registro acho que ontem foi para o bem ou para o mal acho que foi apresentado que o futebol brasileiro o perfil do novo técnico do Atlético o Gabi Milito ele ontem fez três alterações ousadas depois que fez o gol de empate para ganhar o jogo e ganhou o jogo jogou cartada pesada terceiro jogo o cara tem que ter coragem pôs o Vargas pôs o Igor Gomes pôs o Scarpa tudo ao mesmo tempo depois que fez um a um e foi para cima ganhou o jogo conseguiu o título e é muito parecido com o que ele fez com tremendo azar no jogo com o Fluminense lá em Buenos Aires quando o Argentino Júnior teve tudo para encaminhar a classificação eliminar o time que viria a ser o campeão para lembrar Marcelo teve aquela disputa com o Luciano Sanches o rapaz que quebrou a perna o Fluminense ficou com o homem a menos aí ele depois faz três alterações para tentar ampliar o placar ganhava de um a zero ele queria fazer mais gols evidentemente para levar a vantagem ao Maracanã e aí o goleiro foi expulso pateticamente o goleiro do Argentino sai mal do gol é expulso o Heredia que tinha entrado foi para o gol o cara de linha e toma um gol numa bola defensável do Samuel Xavier que um goleiro de verdade não tomaria e no jogo do Maracanã jogou um menino de 21 anos que nunca tinha jogado nos profissionais e foi duro para o Fluminense outra vez Samuel Xavier chutando o goleiro aceitando então é um time jovem de 23, 24 anos de média de idade que encarou o Fluminense campeão da Libertadores poderia ter eliminado e tinha muito ali o trabalho desse treinador o Atlético fez uma contratação interessante agora ele é o tipo do técnico que não vai ter muitos cuidados em certas situações não sei se vai ser uma versão mais moderna do galo doido mas vai ser isso aí o pessoal pede muito aqui no Brasil antes não era nem ele mas traga o BKSS que foi auxiliar do São Paulo e depois seguiu sua própria carreira o BKSS é mais louco ainda joga sem zagueiro põe todo mundo no ataque às vezes dá certo às vezes não dá o Atlético fez a contratação de um técnico arrojado e fazer essas mudanças na maneira que ele fez num jogo como o de ontem jogando com torcida única no Mineirão só torcida do Cruzeiro e perdendo o título jogar dessa maneira e dar certo acho que são assim as credenciais o perfil desse técnico que o pessoal ficou conhecendo ontem muita gente conheceu ontem e deu certo ele foi campeão mineiro com três jogos apenas acho que isso é bem bem relevante e vai ser um ponto interessante para acompanhar no Atlético com o comando do Milito que não tem nada a ver com o seu antecessor nada, nada zero, zero que era o Escolar só para acrescentar só para acrescentar te passo a bola já Danilo o Milito ele estreou há uma semana no meio de semana ele comandou o Galo na Venezuela foi o único time brasileiro a ganhar na Libertadores e essas alterações que o Mauro está descrevendo ele simplesmente tirou um zagueiro e os dois volantes ele jogou com um volante com um zagueiro só e sem volante na parte do jogo no Mineirão e aí quando virou o jogo ele recompõe os zagueiros coloca os zagueiros dois zagueiros e tira os dois caras que fizeram o gol inclusive o Hulk tirou o Hulk e o Saravia rapaz o título com a assinatura e o Scarpa que não fazia nada no Galo fez o terceiro gol lá pegando arrancando e tudo mais de fato Danilo é o seguinte você tem que pedir mais like nós estamos com 3 e 600 dá para chegar a 6 dá para chegar a 7 na minha projeção e também dou um salve aqui para a Carolina Santos que mandou uma pergunta sobre o De Bruyne nós vamos falar se der tempo no finalzinho sobre a insana batalha pelo campeonato inglês que coisa maravilhosa o trajão está felizão olha lá olha o tamanho está até dançando olha tem gingado tem gingado não foi pênalti não foi pênalti não foi pênalti pois é eu só queria fazer um registro musical aqui que eu gosto muito de música e pessoas que até que eu conheci o sobrenome Milito o sobrenome Milito é muito importante na história da música popular brasileira primeiro tivemos o Elcio Milito que foi o baterista do tambatrio ele criou o tamba que era um instrumento de percussão por isso que o nome do tambatrio que é muito importante na história da música da Bossa Nova e o irmão dele o queridíssimo Osmar Milito grande pianista da noite carioca não tem nada a ver com o Milito o Milito é o irmão também que jogou bola isso jogava na Inter foi campeão esse Milito é o zagueiro e o outro Milito era o atacante o Milito técnico é o Milito independente o Milito atacante é o Milito do Racing muito mais importante como jogador muito mais relevante sem comparação mas como técnico o Gabi Milito está indo muito bem mas se for comparar a história dos dois irmãos é até covardia o Gabi Milito é jogador de seleção de Copa do Mundo de gol em finais em Champions League foi um grande atacante e campeão pelo Racing em 2014 é uma lenda o Milito é apenas um promissor treinador o irmão dele é muito Danilo Avieri também citando aqui o Márcio Félix que manda uma observação ao Juca não se esqueça que o André escravou que o Corinthians ia ser maior que o Real Madrid então lembrando o Corinthians aqui hoje não vale hoje não vale nem Corinthians nem São Paulo não é troco de ser lembrando o Corinthians hoje não jogou o Corinthians é o Corinthians porque o Corinthians é uma presença permanente em qualquer lugar do mundo qualquer que seja o assunto chega vai segue a vida Danilo fala um pouco sobre esses últimos temas mas eu ia te passar uma pergunta sobre dois personagens perdedores no final de semana pra mim foram os grandes derrotados no final de semana dois técnicos Rogério Ceni no Bahia e Juan Pablo Voivo da no Fortaleza perderam finais gigantes para os rivais e eram favoritaços e perderam Danilo e eu acrescento favoritos também não eram não pera 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 vamos botar favoritos eram favoritos sem lutar favoritos vai favoritos manda aí Danilão Danilão sentiu travou travou virou estátua virou estátua virou estátua em São Paulo e a internet está indo e voltando você não está nem em Salvador nem em Fortaleza né não eu estou eu estou no estou no Ceará cara estou do lado de Fortaleza não estou exatamente em Fortaleza acompanhei o jogo aqui em loco aqui o Ceará e Fortaleza no sábado aliás num bar que só tinha torcedor do Fortaleza mas eu acrescento na lista de técnicos perdedores o Felipão porque a gente estava elogiando o Milito e as mudanças que o Milito fez e ele estava aí ele fez tudo isso que fez no Atlético Mineiro em uma semana né ele conseguiu fazer a troca jogou com o time titular na Libertadores enquanto a gente viu o Flamengo e o Palmeiras por exemplo poupando e fez o que fez no Atlético Mineiro com uma semana de time depois do Felipão ter saído de lá pra lá de contestado né e como você disse do Scarpa também em relação ao Rogério Sene ou Arnaldo eu assim que esperei um pouquinho porque o legal do Rogério Sene é sempre ver a coletiva né e aí na coletiva deu pra ver que ele estava preocupado em admitir que errou mas pra ele é um esforço tão grande falar que ele errou que no meio das explicações ele sempre acaba passando um pouco da culpa pro time então ele cita que no primeiro jogo o time perdeu a força no meio de campo relembrando aquela história que ele fala sobre elenco agora no segundo jogo ele fala de novo é eu não estou querendo culpar a expulsão mas veja é muito difícil jogar com a menos então o Rogério Sene ele faz um esforço mas um esforço que assim é inacreditável pra poder assumir a culpa mas ele não consegue deixar de culpar os seus próprios jogadores acho que ele percebeu que na coletiva do jogo de ida ele foi muito além do que deveria ter ele não consegue chegar e fazer o que a gente vê o Abel fazendo o Felipão quando estava no Atlético Mineiro o próprio Renato Gaúcho técnicos que chegam e falam a culpa é toda minha mesmo que a gente aqui entre nós a gente fala não, não é e tal mas do jeito de blindar o Rogério Sene ainda precisa aprender muito isso em relação ao Voivodo eu acho que fica a questão de dele ter perdido por um time que está na Série B por um time que estava assim o Ceará não estava exatamente tão forte e os torcedores do Fortaleza conversando um pouquinho antes todos tinham certeza da vitória todos tinham certeza que ia ser mais uma mais um título consecutivo e os pênaltis do jeito que foi foi uma loucura foram três pênaltis seguidos eu até lembrei de outro time viu Arnaldo nessa decisão de pênaltis do jeito que foi Fortaleza e Ceará mas o goleiro goleiro do Ceará é um pegador de pênaltis emérito porque ele acertou praticamente todos os cantos além de ter pegado os pênaltis que pegou pegou dois se não me engano mas ele acertava todos os cantos errou um canto danado o Richard tem informação tem história tem campeão da Copa São Paulo é foi formado numa base que costuma revelar goleiros fortes agora o futebol 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 cearese ensinando ao futebol dos outros estados como fazer uma final com duas torcidas o show de torcida nossa senhora realmente é verdade a gente teve no Mineirão a torcida única do Cruzeiro aqui em São Paulo a torcida única do Palmeiras aí vai essa praga está espalhada pelo país todo aí aquele cara disso será indo fora e do Maracanã a gente mesmo torcida única do Flamengo aí não tinha como né aí não tinha como agora Mauro César Pereira outros dois eu estou tentando dar uma geral vocês não percebem uma geral Brasil Brasil é grande não vou conseguir falar de todos os estaduais campeões personagens mas eu vou falar de dois atléticos diferentes e que mostraram força e que tem técnicos personagens também digamos discutíveis sempre polêmicos o Paranaense não teve nem não teve nem não deu nem pro gasto mas foi outro time que estreou bem na Sul-Americana passou o trator campeão paranaense o Cuca disse que méritos do título também são do Osório o antecessor e em Goiânia o Atlético do Jair Ventura passou o trator no Vila Nova e vocês podem discutir mas são números é o time da Série A com melhor aproveitamento do futebol brasileiro e vai receber o Flamengo na primeira rodada do Brasileiro como é bom o Brasileirão Mauro César Atléticos do Paraná e Goianiense podem aprontar na temporada cada um do seu jeito o Atlético Goianiense a priori vai lutar pra não cair o futebol goiano o Vila Nova ainda tem um trauma da maneira como perdeu ano passado o acesso à Série A o Goiás que caiu quer dizer tá sobrando o Atlético e o Atlético Paranaense não tem adversário essa é a realidade o Coritiba segue mergulhado numa crise técnica não consegue enfrentar o Atlético aí acaba fazendo a final com o Maringá até muito fácil a gente nem fala mais daquela coisa o Atlético põe o Sub-23 e tudo e pra qualquer time ele ganha o Campeonato Paranaense ele não tem adversário no Estado o Atlético Paranaense deve brigar por algo maior acho que o Vaga Libertadores brigar em Copa do Brasil Sul-Americana que já ganhou em duas ocasiões acho que o Atlético vai brigar por título sim o Atlético Goianiense na especialidade do Jair acho que vai ficar na Série A a partir daí o que vier é lucro tipo o Cuiabá ano passado entra pra não cair e de repente percebe que dá pra chegar numa Sul-Americana ou na parte superior metade da tabela pra cima décimo nono oitavo aí passa a brigar por isso é possível tem mais condição tem mais estrutura lá do que os seus rivais então consegue com isso nadar de abraçada aliás observemos observemos que os dois tem muito mais estrutura tem mais dinheiro cada uma só maneira mas tem muito mais condições é o que manda não é casualidade isso não o Cuiabá também foi campeão esqueci só de lamentar a briga dos jogadores eu falei do Fortaleza e do Ceará esqueci de falar o episódio terminou lamentável que a gente esqueceu de falar aqui só pra também não passar batido teve confusão o Cuiabá também foi campeão mas assim o detalhe dos times que subiram pra Série A do Brasileiro o Atlético Goianiense foi campeão em Goiânia o Criciúma foi campeão de novo em Criciúma o Vitória foi campeão na Bahia e qual que era o quarto qual o quarto o Arnaldo você está esquecendo de falar de uma coisa comovente que foi lembrada pelo Juca Kifuri que foi a conquista do esporte a conquista do esporte o torcedor eu ia chegar Trajano mas assim eu o torcedor que vinha em campo a conquista do esporte então o esporte é um caso polêmico do futebol brasileiro nessa temporada porque já aconteceu de tudo com o esporte a torcer a agressão ao ônibus do Fortaleza as brigas nos estádios e o título pernambucano num futebol que tem os rivais meio que definhando o Náutico e o Santa Cruz com muita dificuldade o esporte não conseguiu acesso pra Série A vai disputar a Série B junto com o Santos e outros todos Juca futebol pernambucano você consegue celebrar o título do esporte ou por tudo que aconteceu até agora com o rubro negro fica em segundo plano É, o esporte tudo indicava que subiria no ano passado acabou não subindo lembremos houve um momento do futebol brasileiro que o futebol pernambucano nadava de braçada em relação ao futebol baiano ao futebol cearense perdeu essa liderança perdeu essa hegemonia e está muito difícil retornar muito difícil é é das federações mais politizadas no mau sentido que existe no nordeste com um tipo de parcerias que são sempre inevitavelmente deletérias ali e acaba influindo acho que tecnicamente no desempenho dos times infelizmente o Santinha que aquela força popular virou virou um clube subalterno o Náutico tem um limite porque é o clube ali da elite entre os grandes mas tem um limite e o esporte que virou o time de maior torcida esbarra sempre na hora H e faz tempo que não 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 cumpre no cenário nacional o papel que dele se esperava foi campeão era a expectativa de que seria campeão numa disputa com o Náutico mas fica ali dentro das fronteiras de Pernambuco que é pouco você queria lembrar Arnaldo Tironi do Juventude que foi um dos quatro que subiram que perdeu a final mas perdeu para o Grêmio cumpriu seu papel tirou o Inter da final pois é o Colorado o torcedor Colorado vendo o Grêmio hepta campeão e o curioso é que nessa sequência de títulos do Grêmio poucas finais com o Inter em muitos anos o Inter nem chegou a decisão como nessa temporada mas trazendo deu tempo deu tempo e eu quero falar rapidamente de um campeonato que tem um líder com 71 pontos o vice líder com 71 pontos e um terceiro colocado com 70 pontos cada final de semana que a gente vê o campeonato inglês parece que nós estamos vendo um outro esporte em todas as circunstâncias a condução da arbitragem o comportamento dos jogadores os acréscimos que são coisas malucas mas você agora momentaneamente líder tem confiança no título enfim e acha que o Arsenal tem que priorizar a Premier League em relação a Champions ou dá para levar os dois? Bom o Arsenal se livrou eu acho que se livrou da Copa da Inglaterra Copa da Liga aquela coisa toda porque aí ficou restrito ao que é mais importante né a Premier League e a Champions League faz tempo que o Arsenal não disputa a Champions é fundamental é importante traz dinheiro e amanhã pega o Bayern o Bayern numa fase que não é aquele Bayern dos velhos tempos faltam seis jogos faltam seis jogos eu acho examinando a tabela eu acho que os jogos do Arsenal são mais complicados vai pegar o Tottenham que é o grande seu grande rival fora de casa pega o Chelsea que não é o Chelsea dos velhos tempos mas é sempre um clássico pega o Manchester United fora de casa então me preocupa eu não quero fazer relação com o ano passado que foi um o pessoal sacaneia muito ah o Arsenal é o Botafogo na Inglaterra isso é um chateiro não eu acho que tem que ser jogo a jogo o time está jogando bem tem o melhor ataque a melhor defesa jogadores que o Arteta levou e no início foram ridicularizados porque foram até mal mesmo o goleiro Raia por exemplo nos primeiros jogos foi um desastre foi um desastre mas depois se afirmou e hoje é o melhor goleiro da Inglaterra que ele tem um de números está ganhando prêmio agora de lupa não tem de que não lupa de pedreira lupa de goleiro o alemão como é que é o nome do alemão mesmo qual? goleiro? não centroavante nosso meio o centroavante Rafer Rafer quando chegou era um molengão que não acertava um passe era um zero à esquerda e está sendo fundamental Rafer entendeu? não só fazendo gols em todos os jogos praticamente como servindo os companheiros só para ver gols mostrando empenho sabe? comemora não sei o que e tal eu estou me preparando para o melhor eu estou me preparando para o melhor porque o futebol não tem me dado eu como torcedor do América é e o Arsenal também chega na hora decepciona chega ali em quarto lugar não ia para a Champions nem em quarto lugar teve anos aí que chegou nada atrás eu estou me preparando para o melhor não sei nem o que vai acontecer já estou mais três joguinhos eu começo a comprar passagem para ver se eu fez seja lá em Londres olha aí Mauro César Mauro César eu quero sua projeção para essa reta final da Premier League lembrando que se o Arsenal tem o Bayern o Manchester City tem o Real Madrid o Liverpool está na Europa League vai jogar contra a Atalanta mas os três vão jogar pelas competições europeias nesse meio de semana e no outro também porque aí tem as partidas de volta o Real Madrid não jogou vai ficar nove dias sem jogar até o encontro de terça-feira com o City porque foi só a final da Copa do Rei no final de semana com o título do Atlético Bilbao aliás um negócio muito engraçado aconteceu terminou a prorrogação os jogadores do Mallorca o técnico Javier Aguirre todo mundo comemorando a torcida comemorando ainda faltam os pentos perderam os pentos depois de 40 anos o time baixo que foi campeão da Copa do Rei então está descansadaço o Real Madrid o City teve dois jogos na semana nesse intervalo o Heide Hein ganhou de virada do Bayern de Munique no fim de semana o Bayern perdeu não vive um bom momento mas o Arsenal está achando sabe disso é meio freguesaço do Bayern vamos ver se isso vai entrar em campo essa falta de sorte que o Arsenal tem diante do time alemão não vive um bom momento é o momento mais acessível para o Arsenal dar uma tamancada lá no Bayern de Munique agora eu acho que as duas próximas rodadas são menos complicadas em tese os três jogam como locais depois como visitantes Liverpool e Palace Arsenal e Aston Villa e City lutam depois tem Liverpool fora de casa com o Fulham o Arsenal visita o Wolverhampton e o City visita o Brighton eu acho que a coisa fica mais complicada depois na rodada seguinte por exemplo o Arsenal tem o Chelsea pela frente é um duelo Londrina é um clássico enquanto o Liverpool vai jogar contra o Everton e o City contra o Nottingham Forest e a tabela do Arsenal de fato é mais difícil ele tem o Chelsea ele tem depois fora de casa o Tottenham e tem também fora de casa na penúltima rodada o Manchester United e o detalhe o Tottenham vai jogar contra os três ele joga contra o Arsenal na rodada seguinte contra o Liverpool e na última duas depois contra o City e na última rodada o Arsenal pode dependendo da combinação de resultados até lá depender de um resultado do Tottenham contra o City para ser campeão isso pode acontecer na última rodada o Tottenham recebendo o Manchester City o City precisando vencer para ser campeão se estiver à frente do Arsenal e do Liverpool e o Arsenal e o Liverpool torcendo pelo Tottenham então acho que vai ter muita coisa ainda para acontecer até lá porque de fato a tabela do Arsenal é mais difícil vai ter que superar alguns obstáculos e no meio disso tem que ter os jogos da Champions League para esses dois times no Liverpool um pouco mais fácil a Liga Europa até pesa menos é mais fácil até você colocar em segundo plano uma Liga Europa mas na Liga dos Campeões não dá para você colocar em segundo plano você tem que responda rápido Mauro o que o torcedor do City prefere ser tetracampeão inédito da Premier League ou ser bicampeão da Champions tudo o City varre tudo leva tudo é sério eu acho que não deixa nada para ninguém o pensamento do Guardiola é esse aliás nesse jogo com o Crystal Palace impressionante o início do segundo tempo um negócio avassalador assustador parece que os caras ligaram o modo turbo e amassaram o Crystal Palace rapidamente o De Bruyne absurdo o que esse cara joga é um negócio que a gente vê e fala caramba como é que ele consegue isso e não é um jogador tão habilidoso mas a técnica dele é muito apurada o cara parece um robô programado para destruir o adversário são 17 gols do Haaland com o passe do De Bruyne gente caramba e o gol que ele faz é a simplicidade que ele coloca a bola no canto no contrapé do goleiro e o Arsenal muito bem também contra o Brighton o Brighton é um time difícil foi lá ganhou com autoridade os três estão muito bem né cara acho que vai ser sensacional de fato mas eu acho que a tabela do Arsenal é mais complicada é uma tabela mais difícil o Arsenal vai ser mais desafiado e se for campeão vai ser espetacular também porque vai ser campeão arrebentando aí no final com importantes rivais tirando o Real acho que a tabela do City parece melhor tirando o Real no meio do caminho tirando o duelo da Champions é melhor sem dúvida é mesmo se o Arsenal for campeão eu vou de carona com o Trajano para Londres tomar um pint de Guinness ali no cantinho a gente faz o posse de lá todo mundo podemos fazer o posse de lá o problema é voltar de lá do pub do pub né do pub aliás aniversário do João Castelo Branco hoje não é é aniversário aí tá vendo falando em Premier League pub saudações João grande abraço aliás a matéria é muito legal do Cenise né com o Salah com o Salah é espetacular né muito legal o Cenise agora também tá no do time muito legal grande Renato Cenise agora pra encerrar aqui enquanto eu falo as atrações por favor um pouco mais de likes faltam poucos pode chegar aos 6 mil falta pouco é o mínimo é o mínimo vai chegar aos 6 mil é 5 e 200 então vai chegar outro dia o programa tava acabando hein Arnaldo eu sei que tava no comando e eu acho que faltavam 400 não é isso é exato e quando a gente vai chegar aos 400 meta de de 6 mil likes pra ser atingida em poucos minutos enquanto eu falo as próximas atrações o positivo verde o positivo verde em homenagem ao Palmeiras exatamente em homenagem aos campeões estaduais enquete ficou assim qual favoritaço o Pinto ainda mais forte pra temporada depois o título estadual eu imaginava mais equilíbrio mas o Flamengo como diz Trajano largou na frente não saiu mais a liderança 52% Palmeiras 34% Atlético Mineiro 14% ao menos ao menos agora 10 horas já tô invadindo o horário dele tem o Zona Missa do André Hernan com o Pintado técnico que comandou a portuguesa no último Paulistão 11 horas tem o de primeira com a Domitila Becker PVC o André Hernan também que acumula e às 18 horas o fim de papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado voltamos na sexta com a repercussão da segunda rodada da Libertadores da Sul-Americana pra alguns clubes que não foram tema nesse nesse o Juca tá lembrando o cartão vermelho de amanhã olha lá você não falou olha lá o cartão vermelho que horas Juquinha conta pra nós sete e meia da noite muito sete e meia você não sabe o decor eu tinha você na cama não 19 e 30 depois dos jogos da Champions League vamos ver exatamente depois dos jogos é isso é isso tô dando o recado certo e é isso e daí daqui uma semana na próxima segunda enfim parece que o âncora volta e enfim teremos o campeonato brasileiro e aí a conversa Arnaldo fala sexta-feira a gente vai falar sexta-feira a gente vai falar do novo técnico do São Paulo ou ainda vamos falar do Carpini depende do que acontecer na quarta-feira vamos vamos com calma vamos com calma é isso promete a semana Eduardo Eduardo Ribeiro e Arnaldo Tironi é uma simbiose o Arnaldo Ribeiro estará de volta na segunda-feira até o número de lá de celular raspou 6 mil agora na hora da vinda vinheta a gente vai chegar nos 6 mil obrigado pela audiência pela participação de vocês beijos em todos até sexta-feira até valeu o posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é de Rafael Bellatini o editor do AllSport o Thiago Biazzoli Moller editor assistente do AllSport Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti coordenação de operações de Danilo Esperândio motion design de Felipe Dias Pereira direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungam o editor-chefe do AllMove é o Felipe Virgílio o editor-chefe de esportes o Bruno Doro o gerente-geral de AllSport o Antoine Morel gerente-geral do AllSport José Ricardo Leite e o diretor de conteúdo do All é o Murilo Garavello Uau e o